Você caiu de novo na armadilha da busca da aprovação social, só que você se tornou um cara diferente e você quer que eles aprovem o diferente, então a resposta para isso é muito simples para procurar sua turma, e isso é a base da amizade, mas aqui não é amizade, consiste em querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, aqui nos Estados Unidos as pessoas compreendem isto, porque a rede de amizades aqui costuma formar-se, vamos dizer, pela afinidade na busca de certas coisas, por exemplo, pessoas que gostam de caçar, então elas vão lá e fazem amizade no circo de caçadores, aqui está cheio, aqui na perjinha está cheio, você não gosta de caçar, mas você gosta de poesia, então tem lá um clube de poesia, e os caras vão lá, recitam o poesia e você faz amizade ali, você está entendendo? Ou seja, a amizade não é feita na base da pura simpatia pessoal momentânea, que é totalmente enganosa, meu filho, você pode simpatizar com uma pessoa, mas você não sabe quem é ela realmente, então aqui nos Estados Unidos esse problema já está resolvido, então, quer dizer, as amizades aqui são mais sólidas, por causa disso aí, agora no Brasil o que que é amizade? O jeito de ser seu amigo significa o seguinte, ele está no seu serviço de convivência, está na sua intimidade, então ele adquiriu o direito de falar mal de você, todos nós sabemos o que é isso, isso é o máximo que você vai obter de um amigo, agora experimenta pedir um dinheiro emprestado, tudo engraçado, você vai ver que a amizade acaba naquele mesmo momento, você está lá desesperado, sem emprego, sua mulher está doente, seus filhos estão sem leite para tomar, e você vai pedir o dinheiro para o sujeito, o que ele faz? Ele não te dá o dinheiro, mas te dá um discurso moral, te dá uma série de conselhos, não, ele prova por há mais vezes que você é meio responsável, moleque, etc, etc, e você sai dali muito gato, não, e mais necessidade do que nunca da aprovação daquele sujeito, é isso que é a amizade do Brasil, sabe, vocês têm a experiência disso, não, bom dia? Então, vamos lá a próxima você Legenda Adriana Zanotto